Na hora da raiva Não me conhecia, estava quase louca Fui até a porta e antes de sair Voltei com o pretexto de me despedir Na hora da raiva não pensei em nada Perdi a cabeça e descontrolada Peguei minhas coisas, gritei vou-me embora Te disse umas tantas só pra te agredir Mas você me pegou com aquele seu jeito Me puxou com força, me apertou no peito E como acontece quando a gente ama Me esqueci da raiva e acabei na cama Você faz de mim o que bem quer Eu não me importo no que der Eu quero apenas seu amor Não importa o jeito que eu vivo Se sou isso ou sou aquilo Só sei que sou sua mulher Levantei da cama e vesti a roupa Não me conhecia, estava quase louca Fui até a porta e antes de sair Voltei com o pretexto de me despedir Na hora da raiva não pensei em nada Perdi a cabeça e descontrolada Peguei minhas coisas, gritei vou-me embora Te disse umas tantas só pra te agredir Mas você me pegou com aquele seu jeito Me puxou com força, me apertou no peito E como acontece quando a gente ama Me esqueci da raiva e acabei na cama Você faz de mim o que bem quer Eu não me importo no que der Eu quero apenas seu amor Não importa o jeito que eu vivo Se sou isso ou sou aquilo Só sei que sou sua mulher Eu quero apenas sua mulher Obrigado.